Gente, quando você for fazer o feed, o que você tem que ver, mente? Essa não é a capa. Você vai importar, você vai dar um CTRL I e vai importar o InstaFeed de capa. O que é o InstaFeed de capa? Só pra gente lembrar. É essa imagem aqui. O feed, ele não aceita a capa. Então, uma maneira de você burlar isso é colocar um PSD, uma imagem, pra poder aparecer. Então, você pega a Razor Tool, a ferramenta, e corta um pedacinho depois que o seu vídeo estiver exportado. Então, esse é o primeiro frame. Então, ficaria assim. Se você não é brinco... Eu tenho um convite pra você. A Estúdio Online preparou cursos de férias e intensivos. Tem criação publicitária, marketing digital, Photoshop avançado e edição de vídeo. Então, ou você liga pra gente, ou coloca o seu contato aqui embaixo. E aí Obrigado.